Fala rapaziada, beleza com vocês? Aqui o Fernando novamente trazendo a continuação de God of War. Como eu falei no finalzinho do episódio anterior, né, do passado, eu ia localizar onde o animal tava preso, e enquanto isso ia dar uma explorada no local, e a gente encheu, galera. Deixa eu ver se eu só acho de novo ele. Ele tá, acho que é aqui, deixa eu ver. É, aqui mesmo. A gente tem que arrumar uma maneira de entrar agora, porque eu só encontrei o local e... Parei de jogar. Já é outro dia, então, vamos dar uma olhada. Galera, essas partes, explorei tudo. Tem baús, tem itens, tem inimigos, tem uma rica de coisa. Tá. Eu realmente não sei como entrar. Tem um negócio aqui dentro. Também tem aquela luz ali que a gente nos guia, nos orienta, né. Caraca, eu dei praticamente a volta e não achei o local pra entrar. Na verdade, eu nem sei se entra por aqui. Eu sei que o Atreus falou que ele tá aqui dentro, mas... Olhem, a entrada de uma caverna. Ah, aqui a gente não tinha vindo ainda não. É, mas acho que ainda é lá onde o Atreus falou. O Carião tava ali. Essa caverna passa por um baixo do deserto. Será que a criatura está aqui dentro? Acho que sim. A gente vai achar ela. Que lugar é esse? Um refúgio para os elfos escudos. Um dos poucos que restam agora que foram barrados do templo. Ah, ótimo. Ok. Vamos agir com cautela aqui. Cara, isso aqui é muito God of War do PS2, PS3, né mano? Os antigos. É isso que a gente... Eu senti falta isso no 2018. Eu senti falta isso no 2018. Eu dei um pra lá. Bem dado. Olha, vai malandrar isso aqui, hein? Olha a sua direita. Olha a sua direita. Esse aqui é uma apelação, cara. Vamos lá. Pô, esses elfos escuros também te falaram, hein? Olha lá. Entendi. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, desculpa ele, mas... Acho que a gente... A gente... Quebrar o... Aquele ali por cima. O Kravateus é muito apressado. Novas leituras de runas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, vai pra baixo ainda Nunca tive tão interessado Tipo, quando eu falo com os animais Ou anéis encantados e tal Muita coisa mudou Pra nós dois Bom, é verdade Eu só quero entender Por que você quer ajudar um animal qualquer Não é isso que você quer Não, não, eu quero Só tô surpreso que é isso que você quer também Qual é a teça? Não, Kraton E aqui, mano, o que eu faço? Acho que esse moleque tá me atrapalhando Ah tá Não, não, eu quero O que é isso? 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 Ah tá, entendi, a gente voltou 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 Cadê o tempo? Fui inventando modo Beleza, preciso de mais um Ah tá, entendi, a gente voltou Fui até no mundo dos elfos tem rato Foi fácil Ah tá, entendi, a gente voltou Tinha, entendi, a gente voltou Ah tá, entendi, a gente voltou Ah tá, entendi, a gente voltou Ah malandro! Esse ateus fica pra lá e pra cá, mano, que doido, velho. É, vi coisa aqui, hein. Vete, coisa, a miente. Ah tá, esquece. Ah tá, esquece. Parece que não importa o que a gente faz em Aufheim, sempre acabamos machucando elfos escuros. A gente veio pra ajudar a criatura que você ouviu. Eu sei disso, mas sou eu que costumo arrastar todo mundo pra tentar ajudar os animais. Por que você se importa tanto? Tá escondendo alguma coisa de mim? Tá bom. Mentiu na calhadora. Tchau. 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 Tchau, pesadelos. Sem querer. Esse aqui desaparece, lazarento. Tchau. 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 Nossa, não é de dubloraider Caraca É a canção das areias Eles não costumam cantar assim debaixo da terra Isso tá causando a tempestade? Sim, com esse peso todo da colmeia Eu imagino que ele tá preso aqui há muitos invernos Calma, Almok A gente vai te tirar daqui Almok A última criatura parecida com uma lula que vimos foi a jantar, então Nossa Eu gostei da tentativa de humor, carinha Mas foi um péssimo trocadilho Cheguei até com vergonha Ah, enfim Não dá pra ganhar todas Deve ter um jeito de tirar essas pedras Tenta de um ângulo melhor Eu vim da onde? Eu vim daqui Acho que descendo Ou não, eu vim daqui Eu vim daqui Ele sobe? Não Juntos Não Oh Isso, muito bem Agora ele consegue se mexer Mas ainda não consegue sair Muito da substância de colmeia Dá pra soltar da superfície agora Abra a colmeia Localizado Aí a gente vai voltar pra cima Ok Por que prenderam ele aqui embaixo? Raf e bufas gostam de escapar Então eu acho que a culpa Não é toda dos elfos escuros Mas tá preso na base deles As substâncias de colmeia Não pertence aos elfos escuros Como a luz não pertence aos elfos luminosos É só mais um recurso natural de Alfheim Que os elfos usam desde a época dos ancestrais Os elfos luminosos querem jogar a colmeia pra longe Já os elfos escuros usam ela aqui nas terras áridas Mas destruindo essa base Não vai fazer mal pros elfos escuros? Quer deixar a criatura escravizada? Não Então vamos soltar ela Um balzinho Uma recompensa Vejo que tá chegando até lá Tal Componente de confecção Componente de confecção Uma bela armadura que foi encontrada nas terras áridas De Elfenheim Ok Será que a gente vai lá Onde a gente Tava no começo do vídeo Acho que é pra cá Agora a gente tem uma bússola ali no Guiana Esqueci dela É aqui Dá pra soltar o Hathguffa aqui Isso aqui é o Freezer Rapaz Tem mais um Meu louco Claro que voa É o Hathguffa Hathguffa O canto tá bem mais feliz agora Olha, a tempestade passou Isso Quem sabe isso não melhora a nossa reputação com os elfos escuros Ai meu Deus Pai, obrigado por trazer a gente aqui Você não tem que fazer essas coisas só pra me distrair do Ragnarok Tá bom? Isso não foi uma distração Não? Então por que a gente tá aqui? Já parou pra pensar? Que ele quer passar um tempinho contigo Enquanto ainda pode? Sério? Ninguém sabe o que nos espera Mas se for o Ragnarok Eu quero aproveitar o tempo que nos resta Eu Eu não sei o que dizer Não diga nada Obrigado Por nos trazer aqui Eu fiquei feliz por isso Eu também Bem galera Vou aproveitar já que a gente conseguiu aqui Finalizar a missão Ficar com essa gameplay por aqui Um grande abraço Valeu e fui!